Boa noite a todos, shalom. O Departamento de Cultura Judaica, o Departamento Cultural da Hebraica, tenho a satisfação muito grande de recebê-los para mais uma noite de atividade, sem dúvida, iluminadora, atividade que nos alimenta internamente. Nós estamos vindo de um ciclo de palestras, debates, filmes, enfim, muita coisa que nos instiga, nos faz pensar, nos ajuda a compreender a realidade tão complexa dos dias de hoje. A Hebraica se junta hoje à Sociedade Brasileira dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Humanidades, IBH, e da Federação Israelita do Estado de São Paulo, para receber aqui em São Paulo, Olavo de Carvalho, que chegou hoje para esse evento, um evento que, numa segunda noite, concorrente, um público tão animado e preparado para receber as palavras do Olavo, ouvir a sua preleção. Antes de dar início, eu queria, em nome do presidente da Sociedade dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, Morris Dayan, saudar a todos. Morris, infelizmente, não pôde estar presente, mas é uma honra muito grande a gente poder estar participando, junto com a Hebraica, desse evento. Também o presidente da Federação, aqui representado pelo Ricardo Berkinstadt, que representa o Jaime Blay, presidente, também grande incentivador do evento, da noite. E eu queria, antes de dar início, convidar o nosso presidente, Arthur Rottenberg, da Associação Brasileira Hebraica de São Paulo, para dar uma lembrança ao nosso palestrante, um importante livro. O Olavo é um homem de... quantos livros, Olavo? 50? Não, só 13. Só 13? Bora. Eu fui responsável por dois, não é, Olavo? Eu lancei o Olavo há 20 anos atrás, quando eu tinha editora. Por favor, fala assim. E agora ele está... foi o primeiro editor do Olavo. Agora ele está ganhando um livro também editado aqui na Hebraica. Boa noite a todos, boa noite, doutor Olavo. É um prazer tê-los aqui. Diante de uma plateia um pouco diferente da que eu estou acostumado, afinal de contas, geralmente, os eventos da Hebraica eu conheço, se não 100%, 90% da plateia. Hoje nós temos uma plateia bastante heterogênea, o que é muito bom, o que é muito saudável. É importante que todos saibam da pluralidade da Hebraica, de que a Hebraica tem as suas portas abertas à comunidade brasileira, paulistana, que a Hebraica oferece muitos eventos culturais, não só para os seus associados. E eu estava comentando com o Ricardo, que está representando o presidente Jaime Blay, na ausência do Dayan e do Blay, pelo menos um presidente veio. Mas eu queria desejar a todos uma excelente palestra, sejam muito bem-vindos ao nosso clube. Para aqueles que estão nos visitando, saibam que a Hebraica tem 51 anos de idade, aproximadamente 28 mil associados, e é um clube judaico inserido na vida dessa cidade, na vida desse Estado, na vida desse país, e que vem contribuindo ao longo desses 51 anos com o crescimento do nosso Brasil. Torolavo, é uma honra tê-lo aqui, e vamos ouvi-lo com o maior prazer. Muito obrigado e boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para passar às suas mãos um livro do nosso cinquentenário, que conta a história da Hebraica do dia em que ela foi concebida, até o dia 31 de dezembro de 2003, quando nós terminamos as comemorações. Obrigado. O presidente Arthur Rottenberg realmente representa a casa como presidente, mas eu não posso deixar de mencionar, temos nao Rottenberg, ex-presidente da Hebraica, na Té Berger, ex-presidente da Federação, a luz aqui não permite ver todo mundo, temos a nossa vice-presidente social e cultural, Esther Tarandash, Gabi Milevics, assessor do presidente, Enfim, temos aqui, viu Arthur, um apanhado muito importante, e eu acho que isso já vem acontecendo em vários eventos, então eu acho que a Hebraica realmente está bastante ativa dentro da sua programação. Para quem não conhece, acho que mal é necessário apresentar o Olavo de Carvalho, ele é fundador, apoiador do evento Instituto Brasileiro de Humanidades, ele é colunista do Jornal da Tarde, página 2, Zero Hora, Folha de São Paulo, O Globo, ele tem, como ele falou, 13 livros publicados, ele já publica há mais de 20 anos, começamos em 84, e sem dúvida eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um debate muito bom, eu recebo aqui quem quiser mandar as perguntas por escrito, o Olavo também oferece a oportunidade ao longo da palestra de esclarecer dúvidas que se coloquem. Então, diretamente ao palestrante, Olavo de Carvalho. Então, muito obrigado Arthur Rottenberg, ao Jacques, ao Zé Luiz, pelas palavras gentis, e obrigado sobretudo a todos vocês que enfrentando esta cidade, esse tempo maligno, vieram até aqui. Bom, antes de tudo, queria dar um aviso, o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, não precisa esperar o fim da palestra, pode e deve me interromper. Se eu vejo que a explicação que a pessoa pede é muito complicada, eu mesmo passo para o fim, senão a gente esclarece na hora mesmo. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um resultado, um resultado parcial de um estudo que eu venho empreendendo há algum tempo. As conclusões não são definitivas, elas ainda são bastante provisórias, isso ainda vai ser muito investigado e aperfeiçoado. Melhorou? Então, isso ainda vai ser investigado e aperfeiçoado, e provavelmente isso vai virar um livro com o tempo. O prazo que nós temos para apresentar a coisa aqui é bastante curto, e eu vou deixar aqui para vocês depois da palestra, deixar aqui na hebraica uma pequena documentação auxiliar, que ficará à disposição, acho que, para quem quiser cópias pode e deve pedir. Eu trouxe esses vários livros porque tem uma citaçãozinha de cada um, que a gente vai ler e alguns cuja leitura eu vou recomendar fortemente. Se o ponto de partida dessa investigação parecer muito remoto, quer dizer, para falar de algo que está acontecendo no século XX, eu tiver que remontar até o século XVI, que vocês não fiquem impacientes, não, é porque a coisa é realmente complicada, toda a situação mundial que nós assistimos tem raízes muito profundas na história do Ocidente, e essas raízes não são fáceis de rastrear. A norma que foi seguida neste estudo foi a do Bom e Velho Espinoza, que dizia não rir, nem chorar, mas compreender. Então, há fenômenos que são demasiado graves e demasiado assustadores para que nós nos permitamos o luxo de ter perante eles reações emocionais, mesmo de indignação. Quando as coisas são muito graves, aí mesmo que a gente tem que ficar de cabeça fria e botar nosso cérebro para funcionar, nos baseando também numa outra máxima, esta de Goethe, que dizia é urgente ter paciência. O problema é complicado, nós não vamos conseguir entendê-lo, se estivermos com pressa, se estivermos nervosos, se tivermos já, assim, opiniões feitas, opiniões prontas, que só vão nos atrapalhar a intelecção do processo. O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Heidegger, Martin Heidegger, que era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal, a partir, tão só, do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Este é o princípio básico do racionalismo, quer dizer, que o seu sujeito conhecer duas ou três premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça, a totalidade do sistema das ciências. E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade, que é, do indivíduo humano ter por si mesmo uma visão tão abrangente, tão segura da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver o totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade, do processo histórico, e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna, estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, um estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud, O livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso, que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz, O fenômeno totalitário vê-se interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade, segundo um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo define-se, com toda evidência, como a tentativa de uma política de dominação total. Ora, tal projeto não pode ser concebido, senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente e que racionalizasse todos os seus aspectos e que, logo, se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é a expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria, senão, o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna, cartesiana, da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, o totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que, com o racionalismo moderno, então, se, no mesmo instante que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante, aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna, por exemplo, a racionalização aqui se referia a Max Weber, que, colocando toda a sociedade a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não têm mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro, esse do... vamos dizer, a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, vamos dizer, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, vamos dizer, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, vamos dizer, por esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico que eu li há mais de 20 anos e me pareceu razoável no momento, só que, mais tarde, surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer, que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar será justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitar, só pode ser a consciência individual do governante e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, vamos dizer, exaltada e dignificada durante o regime totalitário, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse-Tung, mas não, certamente, a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc, etc, como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Parecia um pouco inconsistente a coisa. Então, examinando a coisa por este lado, nós vimos, a gente pode observar que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais, vamos dizer, que pareceram mais sedutoras ao público da época, foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, aquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica, que seria, através do Nazimo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial, um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade, ou seja, voltaria a restaurar um senso dentro da distinção de sociedade e comunidade, quer dizer, o Nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, certo? Sobretudo, através da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então, bastante atraente durante algum tempo. Acontece que se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais ele só tem, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, contradição, religião, aldeia, etc, etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, totalitarismo nazista, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe, quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente, ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc, etc. Havia as duas possibilidades, porém, a coisa não terminava só aí, quer dizer, aí nós, de cara, nós com isto se dissolve a ideia muito unívoca e simples do totalitarismo e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas, porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse, se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, através, já também, da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura, por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, existe um, toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu, mesmo no tempo que eu pertencia ao partido, foi durante três anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que houve tantas versões diferentes da ideologia comunista e tantas propostas diferentes relativas ao regime comunista que nós não conseguiríamos de maneira alguma defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas e existem regimes comunistas concebidos, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra de certo modo não num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertence, ele se integra na cultura e sobretudo na cultura psicológica do movimento comunista. Essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sobre todos os lados, quer dizer, você trabalha com comunistas, você vai no bar com comunistas, você faz festa com comunistas, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade e de pertinência e até de irmandade. Está certo? Então, peraí, o comunismo que seria o totalitarismo mais seco, mais frio e mais racional, ele também tem esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc, etc, ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Entendeu? Então, isso observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes, abstraindo isto. Vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles e que estamos apenas examinando as ideias deles, ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco por trás dessas ideologias tão bem justificadas, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade e a outra fala em nome do senso de comunidade e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial, quer dizer, por trás de toda esta bela conversa vai começar a aparecer o lado monstruoso já já, sem nem precisarmos apelar ao, vamos dizer, ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, quer dizer, também, vamos dizer, anexada e como que geminada a sua própria face, quer dizer, havia, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário, esses termos são provisórios, eu ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo, que o socialismo era um totalitarismo societário, quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade e o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. um desse totalitarismo cada um deles tinha a imagem do outro geminada a sua a parte do outro que parecia a mais diferente dele era a componente dele próprio eu não sei se está ficando claro isso aqui está entendendo? se houver qualquer dúvida vocês me param porque esse negócio é confuso mesmo eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar as pistas direitinho que eu consiga mapear esta coisa e dizer o que está acontecendo afinal de contas o que é isto e naturalmente todos nós podemos errar e às vezes a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando então isso nos vamos dizer esta observação de que os dois totalitarismos eles eram opostos na sua ideologia ideologia quer dizer um discurso pretextual o que eu chamo de ideologia sempre é isto a ideologia nunca diz o que você vai fazer ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo não é isto? talvez seja a melhor definição de ideologia é essa é um discurso pretextual então se pegamos um partido qualquer ele sempre terá dois programas tem um programa interno que é para a sua orientação o que ele vai fazer realmente a sua estratégia etc e tem o discurso de auto justificação ideológica que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo e se acompanharmos a trajetória desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária aí é que a duplicidade de estratégia ideologia se torna uma coisa quase alucinante porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo e isto é sistemático não é uma coincidência não e não pode ser explicado como mera vamos dizer hipocrisia diz uma coisa e faz outra não este é um negócio essa duplicidade até planejada muito bem a partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna aí é que a teoria explicativa do Heidegger foi mesmo para o brejo quer dizer não sobrou nada o processo em suma é muito mais complexo do que se poderia imaginar mas esta mesma esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui no seguinte sentido em toda a sociedade humana que existiu até hoje toda e qualquer sociedade humana sempre existe por um lado os papéis sociais que as pessoas desempenham ou seja a identidade social que cada um tem como por exemplo no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista e vocês como auditório de conferencista o Arthur Rottenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica etc vamos dizer são as identidades que nós desempenhamos na sociedade com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade mas existem certos momentos onde você é violentamente despido da sua identidade social por exemplo no instante que você é assaltado na rua um surrito encosta um revolver na sua cabeça e quer o seu dinheiro quer esse dinheiro exista quer não exista tá certo então neste momento todas as ligações que você tem na sociedade falham você está separado de tudo e você está reduzido a condição humana no seu sentido mais físico tá certo você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali dois segundos ou seja os seus compromissos sociais não contam mais os seus deveres sociais não tem mais a mínima importância naquele momento você está dispensado de todos eles e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social é por exemplo por ocasião de certas experiências extremas e eu me lembro que quando eu era jovem tinha 18 anos eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Ademar de Barros e nós eu participei disso no litoral sul perto ali de Iguape Cananeia e nós íamos pelo meio do mato procurando os moradores para ver se tinham crianças quantas crianças tinham se estavam na escola se não estavam etc etc e chegou uma hora que nós nos perdemos e ficamos quatro dias estava eu e mais dois funcionários quatro dias no meio do mato tá certo então ali nós sentimos o que que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais ali não havia mais nenhum de nós era nem mais cidadão brasileiro nem eleitor nem pai nem mãe nós éramos apenas organismos humanos ameaçados uma outra situação que provoca este desligamento seriam por exemplo experiências com drogas o drogado não tem uma identidade social ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais etc etc ele está reduzido a um conjunto vamos dizer de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente de organismo vivente tá certo e nesse instante ele pode se relacionar com outras pessoas mas não através do papel social é um tipo de relação mais primitiva tá certo e que implica por um lado a total insegurança mas por outro também a total liberdade muitas sociedades antigas compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado a sua identidade social mas que essa tem que ser de vez em quando dissolvida e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais que o levem pra usar a expressão da Clarice Lispector perto do coração selvagem da vida tá certo todo mundo tem uma necessidade o ser humano tem uma necessidade profunda de de vez em quando se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva ora se entenderam essa 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 diferenciação dos papéis sociais e da da experiência mais direta ficou claro isto muito bem todos os movimentos totalitários sem exceção conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social mais centralizada mais controladora e de certo modo até mais racional mais unificada utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social entregavam a uma certa vivência mais brutal mais direta e mais primitiva e imediatamente vestiam nele uma outra identidade agora já conforme aos planos do partido comunista nazista etc etc eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho isso aqui é de um clássico da sociologia Karl Mannheim e o trabalho se chama estratégia do grupo nazista eu não sei se esse livro ainda existe em circulação é uma edição já bastante antiga chama-se diagnóstico do nosso tempo alguém conhece? hum? nunca leu isso? estou ficando velho mesmo nas bibliotecas deve ter mas deveria ser reeditado então diz Karl Mannheim Hitler inventou um novo método a que se pode dar o nome de estratégia do grupo nazista o ponto capital da estratégia psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa mas sempre como membro de um grupo social o que Hitler faz por instinto está de acordo com os descobrimentos da moderna sociologia ou seja de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo e o que é mais importante ainda as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence o homem porta-se diferentemente na família no clube no exército em seus negócios ou como um cidadão em geral cada grupo aparentemente possui suas próprias tradições proibições e formas de expressão peculiares e enquanto as conserva intacto apoia e orienta o comportamento de seus membros Hitler sabe instintivamente que enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais ficam imunes à influência dele o artifício da estratégia de Hitler portanto consiste em romper a resistência do espírito individual por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente mesmo assim porém o seu efeito só será duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido então bom assim há duas fases principais na estratégia do grupo de Hitler a decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo ou seja o indivíduo é induzido assim por um processo muito rápido a se desligar da família da igreja do seu grupo local etc então naquele momento ele está entregue vamos dizer àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei por exemplo quando estava perdido no meio do mato você não tem não tendo vínculo grupal você não sente a proteção então automaticamente você sai buscando uma nova identidade e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz olha aqui meu filho você paga aqui a mensalidade do partido está resolvido o seu problema isso aqui evidentemente não é uma propriedade particular de Hitler muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade nós vemos isso acontecendo mas este jogo vamos dizer o indivíduo no seu isolamento devolvido vamos dizer ao terror primitivo está certo por um lado e por outro lado o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo aí também existe uma certa ambiguidade porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência portanto pode ser o veículo da opressão e por outro lado a a a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais pode significar por um lado o terror do isolamento e por outro lado também a liberdade com esses elementos psicológicos todos os movimentos de massa sempre jogaram é por isso que você entende que eles podem por um lado te prometer a a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes quer dizer você quer se libertar por exemplo ah você quer se libertar do seu pai eu digo bom agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver que é bom para tosse tá certo se libera da família cai dentro do partido comunista partido nazista uma coisa assim onde certamente vão te oprimir muito mais então existe esse jogo na verdade quádruplo quer dizer o isolamento como terror e como liberdade e a ligação como proteção e como opressão agora o fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX o comunismo e o nazismo cada um deles em função do seu modo de articular estes quatro polos tinha certas limitações que independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática impediu o seu a sua expansão além de um certo ponto ou seja o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado porque afinal de contas uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual onde o indivíduo se dissolve está certo na dissolve a sua individualidade numa multidão né de átomos iguais quer dizer nesse sentido o comunismo agravaria a impessoalidade da sociedade industrial ainda que prometendo uma comunidade e por outro lado a ideologia nazista na mesma medida em que prometia aos indivíduos uma um arraigamento comunitário por isto mesmo era uma ideologia de tipo nacional e até racial que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça quer dizer eu não vejo quer dizer no Brasil tudo é possível uma vez eu vi um sujeito na televisão dando entrevista era o era o porta-voz do partido nazista brasileiro era um mulato eu não sei como é que ele conseguiu mas não estou falando de brasileiro estou falando de pessoas racionais racionalmente falando quer dizer uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence a raça superior o que evidentemente não é o nosso caso está certo então você vê aqui não sei se você já reparar mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial por uma maravilhosa coincidência essa raça é sempre do teórico vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior não é só eu pertenço à raça inferior não então onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial e nós nós a vimos por exemplo não só no caso nazista mas nós vemos hoje certo teórico do movimento black americano eu lendo esses camaradas eu vejo como é fácil você argumentar nesse sentido desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você porque se você tiver com uma suspeita bom eu vou investigar esse negócio vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior não vou prosseguir essa pesquisa não sou besta então por ser uma ideologia de tipo nacional e racista é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser essa ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude quer dizer cada nova nação que os nazis faziam aliança vai ter que provar que eles pertencem a raça superior também quer dizer o italiano é ariano de algum modo os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante quer dizer é um trabalho retórica uma retórica muito tortuosa demais está certo então nós não podemos conceber por exemplo algo como uma internacional nazista vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo está certo então no total uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente e a outra oferecia até um arraigamento cultural mas só para aqueles que tiveram a felicidade de nascer na raça superior e é justamente aí que a partir da década de 30 começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda e tinham lido até Heidegger e Jean Paul Sartre essa coisa começa a surgir a ideia de que o islam tinha a solução para este problema então pelo lado pelo lado econômico o islam tem a sua própria estratégia econômica vamos dizer que não é bem de uma economia socialista é de uma economia que resguarda a propriedade privada mas no qual você tem tantos instrumentos de controle não somente na mão do estado mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle que praticamente se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa pelo lado cultural o traço mais característico é que o islam não é somente uma religião no sentido em que digamos o cristianismo é uma religião o islam é uma cultura inteira cuja unidade é preservada de qualquer modo onde quer que o islam meta as suas as suas patas como é que se faz isto quando o indivíduo se converte ao islam se você for nome esquina e diz olha eu quero entrar aí quero ser desse negócio eles vão dizer olha só tem cinco são cinco pilares você tem que fazer isso mais isso mais isso mais isso mais isso são simples assim então eu quero também só que daí no dia seguinte você diz olha mas tem mais uma outra norma aqui e depois tem outra e depois tem outra e depois tem outra porque existe um fenômeno chamado dos hadits sabe o que são os hadits são ditos e feitos do profeta Maué Maué foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos então anotavam o que ele dizia o que ele fazia como ele se relacionava com a família como ele tratava os problemas de comércio etc etc e existe um repertório de 40 mil hadits esses hadits marcam o estilo de vida de Maué e esse estilo de vida que é justamente o que se chama Asuna acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela ou seja o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório bom não é obrigatório mas todo mundo faz assim se eu não fizer eu vou parecer muito esquisito então existe por exemplo um modo mau metano de você escovar os dentes é certo existe um modo mau metano de comer um modo mau metano de vestir um modo mau metano de ir ao banheiro um modo mau metano de fazer visitas em suma existe uma receita baseada no estilo de Maué para cada ação humana nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula como a o processo da revelação corânica levou 28 anos desde o primeiro versículo que Maué recebe do Acanjo Gabriel até o final onde ele ele recebe o último versículo reúne a população e diz hoje eu completei aqui a vossa religião como se passaram 28 anos calcula-se que o indivíduo para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano precisaria de 28 anos está certo? mesmo assim ainda vai falhar se falhar também não tem problema porque a comunidade inteira está de olho em você dizendo tal coisa não se faz assim não diga isso não se sente assim não pega comida assada não escova os dentes assim está entendendo? então existe um cerco total nós podemos comparar vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica já viram isso? não tem não tem propaganda islâmica porque o islâm ele ele se expande mais ou menos como uma ameba ele engole a ameba que está do lado entendeu? então a hora que o sujeito entra no islâm ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida e essa absorção é progressiva isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico está certo? e conservar os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula onde o islâm cresce ele leva não somente uma doutrina religiosa mas leva uma cultura inteira então não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado está certo? porque todos esses costumes são realmente árabes são os costumes de Maomé então quando você vê a variedade por exemplo de de estilos de vida de estilos culturais que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo para que você comparasse sei lá um judeu africano está certo? com um judeu russo com um alemão você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes e que entre o seu judaísmo e a cultura local eles procuram fazer vamos dizer algum arranjo não é isso? porque às vezes dá mais certo às vezes não dá certo mas nesse sentido eu sugeriria a a leitura de um um livro Jacob Wasserman quem é que conhece Jacob Wasserman? ninguém nunca leu Jacob Wasserman? uma pessoa? é um homem feliz o Jacob Wasserman é o Dostoyevsky do século XX do maior romancista da humanidade e ele escreveu além dos romanos escreveu um livro que chama meu caminho como judeu e como alemão e ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que vai dizer olha isso aqui é inseparável nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade bom mas isso é porque nasceu lá se tivesse nascido na Rússia seria outro negócio isso para o muçulmano não pode acontecer se o muçulmano esteja onde estiver ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local e em geral naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos ele a condenará de maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela em todos os seus detalhes isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o islâm dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo mas é total quer dizer a adesão ao islâm é imediatamente uma nova identidade comunitária e é ao mesmo tempo a participação numa estratégia mundial então isso quer dizer que contemplando o problema dos dois totalitarismos o muçulmano da década de 30 e 40 começou a ter ideias algumas dessas ideias evidentemente eram de origem ocidental mesmo tirado do próprio Heidegger Heidegger foi muito lido entre os líderes islâmicos eu lhes recomendo uma outra leitura que é a autobiografia intelectual de Seed Hossein Nasser Seed Hossein Nasser é um grande filósofo iraniano ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Paleve essa maquininha de infernal isso é um problemé então ele foi ministro da cultura no tempo do Reza Paleve e ele conta ali a educação que ele teve nos anos 30 no Irã então ali você tem a ideia do que um rapaz de família rica e culta poderia ter acesso naqueles anos toda a cultura europeia da época era transparente para eles eles sabiam tudo nas casas das pessoas ricas ali de Teherã eram assiduamente frequentadas por representantes do existencialismo do marxismo etc tudo que tinha de bom e de melhor na Europa aparecia lá eles não estavam de maneira alguma desligados então eles tinham isso e ainda tinham todo o aporte tradicional islâmico então o Seed de Conselho Nasser diz que ele cresceu ouvindo as tias dele recitarem poesia tradicional persa ele mesmo aprendendo a recitar o Corão de Cor desde pequeno e ao mesmo tempo ele tinha acesso a cultura europeia em todas as suas versões a liderança intelectual comunista da época frequentava também a casa daquele pessoal o pessoal ligado ao existencialismo até ao existencialismo cristão como o Gabriel Marcel também era totalmente conhecido ali então eles tiveram uma espécie de mostruário da cultura mundial na qual ao mesmo tempo não tinham nenhuma participação ativa eles estavam vendo tudo e não estavam participando ativamente eles tiveram muito tempo para pensar nisso aí então a ideia de que o totalitarismo islâmico pudesse resolver os enigres resolver as contradições dos dois totalitarismos anteriores aparece também pelo fato de que agentes dos dois regimes totalitários tiveram uma atuação intensa em todo o mundo islâmico já desde antes da guerra e até hoje então você vê existe por exemplo um depoimento de um sujeito que foi chefe do serviço de inteligência romeno chama-se Ion Mihai Pachepa não sei se você sabe mas a União Soviética nas suas nas operações no terceiro mundo ela não jamais a KGB agia diretamente a KGB agia diretamente na Europa e nos Estados Unidos para os países do terceiro mundo ela usava os serviços secretos dos países satélites que eram treinados especificamente para isso e esse Pachepa ele diz nada menos que o seguinte ele diz olha Yasser Arafat foi meu discípulo eu que dei toda a formação ideológica dele eu garanto para você que ele é um marxista leninista de primeiríssima ordem ele foi treinado como militante do partido isso para você ter ideia da profundidade da penetração comunista quanto a penetração nazista nós podemos dar dois exemplos um é bastante conhecido o grande Mufti de Jerusalém que ainda durante a guerra fez uma viagem a Berlim sendo recebido pelo Führer e fazendo dando uma entrevista no rádio fazendo um discurso no rádio de Berlim solicitando ao Führer que tivesse a gentileza de estender a tal da solução final aos judeus de Jerusalém porque eles estavam sendo discriminados coitados não podia ficar assim quer dizer porque dar aquilo só aos da Europa então você ver que este indivíduo é tido até hoje no mundo islâmico como uma espécie de santo é um líder religioso que ficou na memória popular e que é idolatrado até hoje o outro que é do mesmo teor é Kairala Turfa que era tio de Saddam Hussein Kairala Turfa é o indivíduo que na década de 40 tentou um golpe nazista ele tem livros publicados sobrou pelo menos um na qual a sua defesa do nazismo é explícita ele tenta um golpe de tipo nazista e se dá mal este foi o sujeito que criou Saddam Hussein o Saddam ficou órfão foi criado por esse camarada o tio e guru dele então isso aí são só exemplos soltos aqui nesta documentação aqui tem mais alguns para vocês terem ideia da profundidade da penetração tanto dos intelectuais europeus lá quanto da penetração dos serviços de inteligência nazistas e soviéticos tá certo então isso quer dizer que esses muçulmanos eles tiveram a ocasião de assistir tudo isso como se fosse numa televisão tá né e aperfeiçoar durante com essa experiência as suas ideias sobre o que seria um regime islâmico o problema do regime islâmico é o verdadeiro abacaxi porque tudo na sociedade islâmica é regrado pelo corão se você lê o corão que é um livro relativamente pequeno mas 280 parnas você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários sobre a vida em família etc ele contém todo um código civil esse código civil é ainda completado pelos hadith quer dizer pelos exemplos de maumé então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo porém não tem um código do direito político não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas porque enquanto maumé esteve vivo então de certo modo ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da 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 sociedade e da liderança islâmica ele era ao mesmo tempo um líder religioso um líder militar era o guru da população ele era ministro de todas as pastas e assim por diante então ele era o fator de unidade do regime entre aspas islâmico não havia regime nenhum regime era ele e era um homem de um gênio absolutamente extraordinário que tinha solução para todos os problemas enquanto ele vivia ninguém teve que raciocinar muito porque ele resolvia tudo quando ele morreu no dia seguinte já deu o rolo porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum então primeiro nós temos que eleger um nós temos que ter um chefe esse negócio né então alguns achavam que esse chefe tinha que ser vamos dizer um continuador da obra de mal portanto alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético e outros disseram não de jeito nenhum o único profeta que teve é esse ele disse que ele era o selo da profecia então acabou não tem mais profeta agora então tem que ter apenas um governante civil tá certo e o o guiamento espiritual da comunidade deve caber a própria comunidade nos seus vamos dizer representantes mais eruditos e mais ilustres que formariam o que chama uma uma é a comunidade mas não a comunidade no sentido de todo mundo a uma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto então esta entidade informal a uma que seria o guiamento espiritual da comunidade e outra já não nós temos que ter aqui um profeta e escolheram evidentemente o genro de malmé ali que era de fato espiritualmente o homem mais notável da comunidade não só espiritualmente mas intelectualmente sobre um monte era um tipo muito especial agora acharam que ele era ainda mais especial do que era porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia então é uma espécie de continuador do profeta então é isso que é a distinção entre sunita e xiita suna quer dizer os costumes e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadites quer dizer a coleção daquilo que foi copiado foi anotado da vida de malmé e que serve como modelo para a conduta de gerações gerações de muçulmanos e xiita e xiita não quer dizer nada mais do que xiita quer dizer os companheiros que seriam os companheiros de ali aqueles que ficaram fiéis a ele que eram a minoria entre os xiitas então surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos tá certo então a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático em cada a cada nova geração isso que se chama justamente o imam imam é um nome que imam quer dizer duas coisas quer dizer em primeiro lugar o imam é o sujeito que chefia a prece ou que conduz a prece não sei se vocês já viram prece muçulmana fica um bando de gente alinhada aqui tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem o eco ele conduz a prece de algum modo então evidentemente cada mesquita tem um imam e se juntar dois muçulmanos pra rezar numa casa um deles vai ter que ser o imam é mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado pra querer dizer o grande guia espiritual do mundo do mundo xiita nesta divisão de sunita e xiita então já mostra vamos dizer a a indefinição e a contradição interna do estado islâmico se falar de estado islâmico é até é até estranho porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico durante muito tempo ficou assim e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar do que é a legitimidade do governo evidentemente toda toda a teoria do estado subentende o que seria o critério de legitimidade do do governante no mundo islâmico o governo legítimo a critério do governo legítimo é o seguinte governo legítimo é aquele que existe a partir da hora que ele cessou de existir nós descobrimos que ele não era legítimo ou que deixou de ser porque o governo expressa então a vontade de deus se o sujeito ainda é governante é porque deus quer que ele esteja lá se ele deixou de ser é porque deus tirou de lá então perdeu a legitimidade é evidente que isto é um convite a golpes de estado revoluções etc etc quer dizer cada um olha o sujeito está lá ele pensa que é legítimo todo mundo pensa que é legítimo mas eu vou mostrar que não era tá certo então a tremenda instabilidade política do do mundo islâmico que só cessa em certos momentos quando algum grupo alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor ordem ao conjunto é algo que se prolongou até o século XX no século XX quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa naturalmente surge a ideia de dizer peraí nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico e aí que surge o indivíduo chamado Said Kutub Said Kutub era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes chamado A Sombra do Corão isso aí pra mim foi um ato falho freudiano porque se fosse coisa boa seria a luz do Corão não a sombra acho que ele de fato se enganou então o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão versículo por versículo ele faz uma espécie teologia da libertação islâmica e este foi o fundador depois da entidade que se chamou a fraternidade islâmica está certo o que é vamos dizer a entidade que dá um senso vamos dizer de unidade a militância islâmica em todo o mundo é evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumir nem em 30 linhas muito menos em 30 palavras então não vou resumir eu vou só dar um exemplo por este exemplo vocês já pegam a índole da doutrina o Said Kutub pega as sentenças do Corão e as interpreta baseadas no pressuposto islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório de que as sentenças de Deus tem uma validade absoluta uma das sentenças diz o seguinte há uma definição corânica de tirano a definição é a seguinte tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe é boa a definição é ótimo não é isso? se você entender a palavra Deus no sentido que se deve entender que é vamos dizer aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade não é isso? então vamos dizer o tirano é o sujeito que ele quer vamos dizer tornar possível aquilo que na realidade é impossível ele quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível não é isso? então a definição não é ruim não mas vejamos como Said Kutub aplica ele diz muito bem se então a única lei válida é a lei que Deus enunciou que leis válidas existem então ele raciocina de acordo com uma ideia corânica também que é a ideia do povo do livro os judeus são o povo do livro porque eles tem um livro sagrado que foi dado por Deus os cristãos também e assim por diante tem uma série de povos do livro o povo do livro recebeu uma uma mensagem divina então de certo modo é um povo obediente a Deus porém na cor da tradição islâmica todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão tá certo de editores bem ou mal intencionados então só sobrou um livro confiável que é exatamente o Corão olha você tem essa tal de Torá o negócio é bom foi Deus mas vocês mexeram tanto nisso que vocês não sabem o que é o que não é então vou resolver o seu problema toma lá o Corão essa aqui é a última edição tá certo fiel e estável né você lê e diz ah mas não parece né não parece mas é não parece porque a sua tá alterada essa aqui é que tá inalterada então se é assim bom a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos os outros são todos tirânicos todos sem exceção e ora lutar contra a tirania faz parte do jihad jihad o pessoal entende que é guerra santa não é jihad é esforço é ascetismo quer dizer faz parte do do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica ele tem que fazer um esforço e a luta contra a tirania tal como eu entendo saí do cutu a luta contra a tirania faz parte do jihad portanto faz parte das obrigações islâmicas é uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5 começa com 5 e termina com 40.005 quando chega na 30ª 90ª etc tem o jihad resultado todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sobre regime não islâmico tem obrigação de lutar para derrubar o seu governo isso não é um modo de dizer é uma coisa assim muito simples e direta você está aqui no Brasil o governo não é islâmico não então você tem que derrubar esta ideia está circulando nos livros de saí do cutu desde a década de 30 e saí do cutu foi lido por todo o mundo está certo saí do cutu tem no mundo islâmico um público como o Billy Graham tinha nos Estados Unidos ou como não que bispo maceta 40 bispo maceta não tem não tem aqui um líder religioso comparável você vai falar sei lá o Frei Beto o Leonardo Boff não esses aí meia dúzia pessoas leram o saí do cutu todo mundo leu e quem não leu ouviu falar e recebeu a mensagem dele por de algum modo as primeiras relações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível tanto que acharam horrível que saí do cutu foi enforcado pelo governo egípcio mas as gerações seguintes começaram a gostar do negócio então você pode pode dar por bastante razoável a ideia de que nas doutrinas de sair do cutu já se impregnaram totalmente no movimento islâmico não só nas entidades mais ostensivamente radicais mas há um fundo daquilo em toda a sociedade esta progressiva formação da ideia do governo islâmico chega vamos dizer a uma espécie de de perfeição mais modernamente nas últimas décadas quando se forma a ideia de que o islâm por ter uma mensagem divina ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo então primeiro tem que haver a revolução socialista a qual porém lamentavelmente deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida a revolução socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos a justiça meramente econômica uma coisa assim ele diz ah tudo isso é muito bom mas é evidente que nem só de pão vive o homem está certo então o islâm é a cereja do bolo socialista depois de feita a revolução socialista nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de deus está certo então digamos que o o socialismo seria para o o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que julio césar foi para a civilização cristã ele é o único unificador do mundo antigo a partir da hora que unifica o mundo antigo então entra uma nova preparado o corpo da europa então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual à civilização isto aqui a ideia de socialismo mais espiritualidade islâmica isto já ganhou o mundo islâmico não há um sujeito lá que não tenha essa ideia na cabeça uns podem ser mais bonzinhos querem realizar isso através do voto porque uns também não leram só Karl Marx e Lenin uns leram também António Gramsci então António Gramsci é o sujeito da revolução indolor nós vamos fazer expandir a ideologia socialista de tal modo vamos colocá-la não vamos fazer propaganda socialista nós vamos colocar o socialismo no dicionário o socialismo nas entrelinhas da música popular o socialismo nos livros didáticos etc no fim todo mundo vai ser socialista sem perceber quando todos forem socialistas sem perceber daí passaremos para o socialismo assim num passe de mágica sem necessidade de nenhum trauma então existem também os islâmicos gramscianos e também nós podemos ir social-islamizando a cultura mundial de tal modo que no fim a transição se fará de maneira indolor bom não é necessário ser muito inteligente para perceber porque que nesta perspectiva surge o fenômeno do neo-antissemitismo porque que os judeus saem mal pelas duas possibilidades quando eu comecei a estudar isso eu vi esse fenômeno do neo-antissemitismo que agora está todo mundo assustado e todo mundo considerando um negócio imprevisto eu devo me agavar se é que isso é motivo de se agavar de que eu muitos anos atrás já sabia que isso tinha acontecido a partir desses estudos eu falei é impossível os caras vão querer mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho porque do ponto de vista da cultura socialista o judeu é representando o capitalismo isso pelo menos é o que diz Karl Marx Karl Marx dissolve a ideia mesmo de uma identidade judaica isso não existe o que existe é o capitalista e eles são os capitalistas então na hora que nós destruímos o capitalismo a identidade judaica irá para o brejo para certos os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo esta ideia onde ele foi levado ao pé da letra por Lênin Lênin então logo toma o poder ele cria no partido socialista o partido comunista uma famigerada sessão judaica a função da sessão judaica era treinar militantes para que se prevalecendo das suas ligações de família e de língua penetrassem então nos grupos nos grupos judaicos para espionar denunciar etc, etc, etc talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson que era o grande santo líder espiritual judaico no tempo da revolução russa e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira que passou 22 anos na cana um negócio assim e naturalmente pelo outro lado você imagina o que que significa para um povo como o alemão que ainda no século 18 se acreditava na Europa que alemão era uma que era uma língua boa para se falar com os cavalos você não tinha cultura de língua alemã no século 18 você veja aqui ainda no século 18 começo do século 18 o maior dos filósofos alemães Leibniz não escrevia em alemão alemão não estava pronto para isto escrevia em latim ou francês então você imagina para um povo que está começando a emergir começando a saída ou seja começando a descer da árvore ele ter dentro do seu território o outro povo que tem 5 mil anos de experiência está certo e que é pela sua simples presença a prova da inferioridade da população local é horrível isso dói no cotovelo que é uma coisa me dói então não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surge o antissemitismo alemão quer dizer um povo antigo organizado culto capaz que tem vamos dizer a coisa mais básica para o sucesso na vida que é o capital cultural herdado não tem nada que ajude você tanto na vida quanto você já receber isso de casa o alemão não tinha isso então basta isso para claro que houve outro motivo mas este já é um motivo suficiente o judeu era de certo modo um pela sua simples presença um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica mas que raiva de identidade racial vai ter essa cultura metade dos escritores e cientistas excesso tudo judeu tem identidade racial nenhuma isso é rabalela então é claro que o judeu era uma pedra do sapato dos dois totalitarismos então como esses dois já tiveram a sua chance no mundo embora o comunismo ainda seja de algum modo uma coisa atraente para muitas pessoas pelo menos filosoficamente intelectualmente é uma ideia em decomposição se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida mas intelectualmente está acabada e o nazismo também já foi liquidado na guerra então é evidente que ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los a sua maneira o movimento islâmico vamos dizer com os seus novos aliados que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas não pode esquecer que em Nova York naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro passeatas pacifistas estava ali o pessoal comunista e black tudo de mão dada com o David Duke que era o homem da partida nazista juntaram todos está certo não é de estranhar que absorvendo a esta herança ele criasse também este movimento o qual também tem que ser estudado sobre outros aspectos que depois não está nos debates a gente entra mas eu para esta conferência peguei só por este aspecto não é de espantar que este movimento criasse um neo-antissemitismo que é um pouco diferente dos outros está certo um pouco diferente mas evidentemente tão perigoso quanto sobretudo pela sua pela sua abrangência agora tem um lado desagradável da história é que ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos está certo é houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso judeus porque não tinha nascido judeus foi um pouco de trotsky trotsky que não aceitava ser chamado de judeu ele não gostava disso mas os judeus acham que ele é judeu então naturalmente tem um certo carinho pelo sujeito porque ele é gente nossa não é isso assim como por exemplo agora faz uma semana no congresso de israel alguns deputados pediram que o governo israelense fosse processado e punido pelo tribunal penal internacional é um caso estranho de você pedir vamos dizer uma intervenção estrangeira no seu próprio país quer dizer você pega a soberania e diz olha aqui não é mais soberano não tira esse sujeito aí quem manda agora o tribunal penal internacional e dois desses deputados eram de origem árabe mas tem um monte que não eram tá certo é evidente que a primeira vez que o tribunal penal internacional tirar um governante de dentro do seu país o seu país não existe mais como nação soberana parece uma coisa bastante bastante óbvia a soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo mas se tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo acabou a soberania então dois deputados um grupo de deputados pede lá a soberania nacional naturalmente esses deputados também dizem ah mas eles são judeus eles são gente nossa nós temos que carregá-los no colo né eu digo ah esse é um problema no dia da passeata anti-buxa lá tinha um monte de judeus fazendo passeata junto com o pessoal black não é isso que é aquele que é tipo Louis Farrakhan né e também com David Duke mas quando chega em casa o que que pensa a mãe dele a avó dele a tia dele ah não ele também é judeu ele é gente nossa então fica carregando toda essa gente no colo e você sabe como é que essa história termina né então vamos dizer só para vamos dizer para terminar esta parte é eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não sou e tem muito agradável mas veja o povo que protege os seus próprios traidores ele paga duas vezes ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição tá certo e isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história então na hora que surge por exemplo a noção de é vocês já ouviram a expressão judeu ortodoxo assim como tem o católico praticante não é isto agora o que que é um judeu ortodoxo é um judeu que cumpre todos os mandamentos mas ninguém cumpre todos os mandamentos todos nós somos humanos e imperfeitos antigamente quando um um judeu não cumpria alguns mandamentos ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo não era assim não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo não havia esta divisão no corpo da igreja no corpo da 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 identidade judaica como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica na hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia a tradição judaica como tal e essa identidade simplesmente não existe isso quer dizer que se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural ela não existe porque essa tem características diferentes em cada cultura tem a cultura russa cultura alemã africana brasileira etc 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 ou seja ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter para com as origens da comunidade bom então ela não existe mais do mesmo modo seria o que é o católico não praticante antigamente não havia católico praticante tinha católico os católicos mais digamos bem comportados e mal comportados mas eram todos igualmente católicos os filhos que nunca ia na missa na idade média os filhos que nunca ia na missa nunca confessavam nunca nunca comungava está certo mas tinha sido batizado ele era tão católico quanto os outros não se dizia ter o praticante e o não praticante na hora que você aceita que existe o ortodoxo e o não ortodoxo ou praticante ou não praticante você está cortando no corpo da sua da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir deste momento o perigo pode levar uma década duas décadas um século dez séculos para aparecer mas algum dia te pegam não é certo e quando pegam não é brincadeira então só para encerrar esta parte depois de ter mostrado as origens nazistas e comunistas da ideologia islâmica não precisa reforçar o perigo que isso representa para todos nós eu falei bom nós não podemos determinar o que os muçulmanos vão fazer mas nós podemos saber o que nós vamos fazer e eu sei que não é da minha conta nunca se deve dar conselho para ninguém está certo mas não esperem de mim que eu passe a mão nas suas cabeças e digo vocês são maravilhosos etc não estou aqui para fazer isso se eu puder eu gostaria de fazer alguma coisa útil está certo e não simpática eu acho que a coisa útil a dizer no momento é que todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente muito determinado está certo tem planos e ambições de escala mundial mesmo eles não vão dar moleza a ninguém e que se por exemplo dentro da comunidade cristã ou de uma comunidade judaica nós começamos a dar moleza para eles eles vão acabar conosco então era isso que eu tinha que dizer o momento estamos abertos para discussões aqui obrigado eu tenho já algumas questões que chegaram aqui na verdade aqui é uma frase para você comentar é do Márcio Mendes a terceira grande guerra instalou-se na política na economia no social com destaque na religião militarmente num espaço não medido de tempo a deflagração total será sentida pede o seu comentário da frase se é que eu entendi o que você quer dizer eu acho que você tem razão sim quer dizer nós já estamos vivendo essa guerra isso já está instalado a guerra existe a partir do momento em que um dos personagens envolvidos não aceita de maneira nenhuma existência do outro tal como o outro está se você tem um plano vamos dizer de socialismo mundial de islamismo mundial pronto você já declarou guerra quer dizer você poder realizá-la materialmente ou não bom isso depende de você ter um pouco mais de dinheiro um pouco mais de sorte um pouco mais de tempo e às vezes acontece que estando decidida já a guerra ela acaba não se realizando mas enquanto nós não tiramos essa ideia da cabeça das pessoas elas vão estar em guerra conosco e você veja no momento em que o islamismo oferece uma nova chave totalitária o que ele faz? ele absorve em seu favor todos os remanescentes das outras duas ideologias e que é o fenômeno esquisitíssimo que aí acontece hoje entendeu não? quer dizer quando a gente vê por exemplo pensa bem nas passeias de nova york você vê aquelas feministas mais radicais tá certo? marchando ao lado dos piores machistas que tem na face da terra não é isto? e como é possível esta coisas tão contrárias falar bom elas são contrárias na sua na expressão de valores determinados pelos quais elas lutam mas o seu fundo e a sua origem ideológica é exatamente a mesma quer dizer o islam fica uma boca de funil e tudo vai cair pra lá tá entendendo? agora espero que vocês entendam que quando eu estou falando vamos dizer do islam moderno revolucionário eu seria o último a querer vamos dizer jogar sobre o islam tradicional as culpas do islam revolucionário seria tão absurdo quanto jogar sobre os primeiros cristãos as culpas posteriores da inquisição etc não tem sentido não estou fazendo de maneira algum discurso anti-islâmico seria a última coisa que eu desejaria fazer agora a ideologia revolucionária islâmica que é uma coisa bem definida e bem caracterizada essa aí essa é perigosa mesmo e esse pessoal já está em guerra eles não vão esperar que a gente perceba isso se você não perceber eles te pegam dormindo vou te fazer uma pergunta recentemente eu vi um depoimento de uma jornalista da Turquia e ela chamava atenção que às vezes a gente não percebe que existe uma opção turca do islã que é muito mais vamos dizer assim acessível amigável com outro pro ocidental separa um pouco o que você colocou da teocracia e da política enfim ela colocava como uma opção o modelo turco bom é o modelo turco mas ela está pensando em termos de estados está certo e você eu já estou falando em termos de movimento de massa quer dizer não existe uma ideologia turca não existe uma doutrina política turca democrática por exemplo que possa se espalhar entre os muçulmanos e neutralizar a influência desse pessoal radical não tem isso então o que ela quer dizer é que os turcos são um pouco mais dialogáveis está certo mas esses movimentos de massa eles não aceitam o vazio você está entendendo quer dizer a única opção ideológica que o islam tem hoje é esta então é o que nasce ali com esses Said Kutub e outros quer dizer eles preencheram o vácuo ideológico quer dizer eu acho errado por exemplo a visão que se tem no ocidente às vezes é muito errada quando se fala de decadência decadência islâmica intelectualmente o islam jamais decaiu nunca nós é que paramos de ter notícia é certo mas por exemplo tem um livro que eu recomendo chama An Islam Iranian do Henri Colban é um grande historiador da filosofia que dá a ideia da tradição filosófica iraniana tal como ela continuava até o momento que ele estava escrevendo aquilo que era década de 40, 50 é uma coisa muito impressionante quase que o Irã sozinho o Irã sozinho ele tem mais mais e melhores filósofos do que qualquer país da Europa considerado individualmente isso nunca parou eu sei quando eu leio o Said José Inácio um monstro de filósofo é verdade que ele foi botado de lá pra fora foi expulso do Irã pelos ayatolás mas é que ele é um muçulmano de tipo antigo um muçulmano tradicional e os caras vêm com a ideologia revolucionária então não tinha lugar pra ele uma pergunta breve aqui mas onde se insere o terrorismo nesta organização entre aspas bom o terrorismo é exatamente o que estava no Kalmanheim o terrorismo serve sobretudo pra duas coisas a primeira é exatamente essa que diz Mannheim quer desorganizar a sociedade fazer com que as pessoas se sintam desamparadas você ver quando você no Rio de Janeiro por exemplo quando você vê assalto pra tudo quanto é lado narcotráfico etc você fica com raiva de quem? dos traficantes eu nunca vi ninguém com raiva dos traficantes você fica com raiva do governo não é assim? isto então isto é a estratégia estratégia do grupo nazista como diz o Mannheim você se sente desamparado pelo seu grupo você fica com raiva do grupo e se afasta dele e aí que eles te pegam mesmo então o terrorismo é sobretudo esta arma psicológica pra fazer você ficar com raiva do seu governo nós vimos o que aconteceu na Espanha o pessoal ficou com mais raiva do Aznar do que de quem jogou a bomba está compreendendo? então isto é uma coisa outra coisa é o que? o negócio da guerra assimétrica que eu tentei resumir explicar não que eu mencionei no artigo da Folha porque jornalismo hoje é o seguinte o tamanho dos artigos diminuiuem cada vez mais diminuindo, diminuindo diminuindo olha, tem jornalismo minimalista então só dá pra você dizer as coisas mas não dá pra você provar nada se essa prova fica bom, quem quiser a prova vai lá em casa eu te explico o resto tem que dar o endereço do cara então essa coisa da guerra assimétrica é um conceito que foi desenvolvido sobretudo pela KGB muito antigamente mas que a KGB nunca conseguiu usar de maneira plena só ele vem sendo usado agora na guerra assimétrica você não julga os dois lados pelos mesmos critérios e eles de certo modo não fazem a guerra no mesmo campo um está lutando aqui ou está lutando no outro plano quer dizer os exércitos não se encontram então no caso se você pega o que se publica por exemplo contra Israel Israel é sempre cobrado e exigido em nome de certos compromissos morais jurídicos etc o governo aparentes tem o outro lado não é cobrado porque porque não tem compromisso nenhum então um lado pode tudo o outro não pode nada agora o lado que pode tudo ele ainda pode fazer chantagem emocional com o outro chantagem moral com o outro isso foi muito bem aplicado no tempo da guerra da Argélia talvez foi o primeiro laboratório tem esse livro do Jacques Bo que é um estrategista suíço chama a guerra assimétrica ou a derrota do vencedor e ele mostra que na guerra da Argélia o pessoal da Frente Nacional de Libertação fazia tudo fazia narcotráfico assassinato em massa tomava dinheiro do povo fazia usava prostituição mas fazia o diabo era um inferno aquilo mas se um sargento francês deu umas bofetadas num prisioneiro argelino aquilo era denunciado na mídia do mundo inteiro tortura então o julgamento a mídia é diferente esse aqui pode fazer tudo o outro não pode fazer nada por quê? porque o outro assume compromissos legais não assumimos nenhum nós estamos livres então um lado fica acima do bem e do mal então você veja agora eu também escrevi sobre isso escrevi no Globo os americanos o que eles fazem com os prisioneiros iraquianos eles tiram a roupa deles fazem umas piadas de mau gosto humilham o sujeito e os iraquianos o que fazem? esfola queima vivo corta o pescoço tá certo? e por que o pessoal fica mais indignado com o que o americano fez? bom, você tem de fato são dois dois delitos tá certo? mas não são a mesma coisa não tem a mesma gravidade então por que o delito menos grave causa mais escândalo porque quem o cometeu está comprometido moralmente ele tem compromisso ele é uma democracia ele é um estado constituído e o outro nós já somos bandidos mesmo nós temos direito a tudo e é por isso que o povo também não fica com raiva do assaltante do sequestrador do narcotraficante mas fica com raiva do sei lá da Rosinha Garotinho eu jamais seria capaz de ficar com raiva da Rosinha Garotinho porque para ser objeto de uma emoção humana a pessoa precisa no primeiro lugar existir não é isso? ela não cumpre essa condição eu não consigo ter raiva nem nada é a pessoa que está agora eu dos traficantes bandidos tenho raiva sim agora quando você começa a ficar com raiva do verdadeiro agressor para ter raiva dele você precisa ter uma certa coragem Santo Tomás de Aquino diz o seguinte a única diferença entre o raiva e o medo ele diz raiva e o medo são a mesma emoção só que se você mede o adversário e ele é mais fraco você fica com raiva se ele é mais forte você fica com medo lá vou ter um comentário aqui da está aqui identificado da Viviane Ravetti ela primeiro diz que o senhor pode ser muito útil para o povo judeu e para toda a humanidade divulgando suas ideias na grande mídia brasileira tv jornais etc e ela termina com uma pergunta por que os governos não muçulmanos não se preocupam com a ideia dos muçulmanos dominarem todo o mundo na verdade eu acho que a grande pergunta para as próximas décadas eu não sei a resposta a essa pergunta você vê que existe um remanescente de movimentos de massa tanto comunistas quanto nazistas você soma tudo o que era anti-ocidental e que por isso me meto também por tabela anti-judaico tudo isso se reúne quando tem uma ideologia que hoje se chama nacional bolchevismo teórico nacional bolchevismo é um filósofo russo chamado Alexandre Dugin ele pegou ele fez assim uma desgraça pouco é bobagem para que só comunismo já junta com nazismo já junta com tudo uma vez e ele fez esse negócio e note bem no começo parecia loucura mas a hora que eu vi aquela passeata em nova hora todo mundo junto eu falei louco não é o Dugin louco sou eu que não entendi que esse negócio ia acontecer mesmo existe esse movimento que é meio socialista meio nazista é anti-americano anti-ocidental e por outro lado tem um movimento de islâmico um está achando que vai usar o outro o outro está achando que vai usar o um esta é a pergunta para as próximas décadas quer dizer quem vai se utilizar de quem cada um está esperando que vai usar o outro se alguém aqui souber a solução disso e souber quem vai ganhar essa parada porque existe uma aliança tática no momento tática até estratégica de longo prazo mas mais dia menos dia isso vai rachar mas eles só vão brigar entre nós depois deles acabarem conosco então na verdade não teremos que resolver esse problema mas não estaremos mais aqui lá vou ter uma pergunta provocadora aqui para você não estou conseguindo ver o nome mas como você comentaria o capitalismo ocidental tua posição não é o capitalismo é o capitulacionismo eu interpreto em primeiro lugar que ele não é bem um capitulacionismo e esse negócio está cheio de gente que está trabalhando para o lado de lá não tem capitulacionismo tem traição tem sujeito vendido isso tem agora essas coisas vamos dizer eu estou dizendo isso não porque eu saiba caso por caso fulano de tal tem uma conexão com relação a situação presente não sei mas eu estudei a história do passado então você veja por exemplo nos Estados Unidos houve aquele forro bodó nos anos 50 porque o tal do Joe McCarthy disse que havia 57 agentes soviéticos no governo americano e todo mundo dizia caça às bruxas etc bom depois que acabou a União Soviética e se abriu os arquivos de Moscou se descobriu quantos agentes havia mesmo tem mais de 300 está entendendo então muita gente que se fez de ofendido com aquilo na verdade não era ofendido o próprio sujeito que estava denunciando a caça às bruxas era um agente soviético hoje isso está esclarecido definitivamente não é no Brasil não porque nada do que se nos últimos 12 anos 12 ou 13 anos o que se os historiadores descobriam nos arquivos de Moscou é assim montanhas e montanhas e montanhas de fatos e o que tem saído sobre isso no mundo é muita coisa no Brasil não saiu nada até agora ninguém sabe de coisa nenhuma outro dia por exemplo eu disse isso para uma pessoa que tem 40 livros que incluem todos os documentos a pessoa disse você está defendendo João Macarty ai que horror eu falei mas como defendendo não se trata disso é um negócio disso história já foi quer dizer não posso tomar primeiro não posso tomar partido numa briga que já acabou quando eu tinha 5 anos de idade não é isso é assim estou dizendo olha o cara disse que tinha 57 ele na verdade não sabia de nada o Macarty não sabia de nada ele acertou por como é que se diz no escuro você vê que pela sucessão de burrada que ele fez ele não estava sabendo alguém assoprou a coisa para ele e ele já querendo fazer sucesso sobe na tribuna da câmara e mete a boca no trombone tá certo mas ele não sabia não tinha realmente prova de nada entendeu então quem não tem prova se você tem uma denúncia de um crime e não tem prova e não está não tem uma coisa certa o que você faz você sai gritando não você vai investigar não é isso ele não investigou nada já fez aquela barulheira toda na hora e se deu muito mal é claro que tinha que se dar muito mal e desmoralizou a sua própria causa tá compreendendo mas o fato é que os camaradas os agentes da KGB estavam lá mesmo estavam e hoje a gente sabe os nomes de todos eles descobriram coisas absolutamente assombrosas nos últimos 10 anos o público brasileiro ignora tudo isso existem uns 200 livros sobre isso importantíssimo que estão no mundo inteiro estão dando um bafafá aqui não então eu não vejo muito capitulacionismo porque por analogia tá certo esse pessoal que quer muito apaziguar quer passar a mão na cabeça de terrorista eles não são apaziguadores não eles estão do lado de lá mesmo eu eu quando li por exemplo essa notícia desses deputados que queriam o tribunal penal internacional caçando lá o governo de Israel você vai dizer ah isso é capitulacionismo eu falo é nada pô não me engana daqui uns anos você abre o arquivo aparece ah esse cara ele era meio do Al-Qaeda tá aqui então recebeu uma grana eu não tenho provas disso estou falando por analogia apenas e como isso já aconteceu muitas vezes ao longo do século XX eu suponho que esteja acontecendo de novo e tem um outro lado existe um sujeito chamado Jack Wheeler é um escritor americano ele se faz a pergunta por que que tantos de nós tanto nos Estados Unidos quanto em Israel por que que a gente sempre vive cedendo a esses caras por que que a gente quase pede perdão a eles deles baterem na gente entendeu então ele disse quer saber vou contar uma história no Amazonas no Brasil tem uma tribo de índio quando nasce um bebê a mãe a primeira coisa que ela faz ela coloca o bebê no chão e começa a chorar e dizer como o bebê dela é feio por que que Deus mandou um bebê tão horroroso ela faz isso pra que? pra acalmar os demônios pra não os demônios não ficarem com inveja tá entendendo? e ele diz olha as classes intelectuais as classes dominantes do ocidente elas cedem perante esse tipo de chantagem por este mecanismo primitivo de medo do invejoso veja que coisa interessante ele não fala que o mecanismo básico é inveja não é o contrário é o medo da inveja é o medo do mal-olhado então você vê um sujeito falando mal de você falando coisas horríveis sendo injusto pra caramba você sabe que é injusto mas você teme que aquela raiva que ele tem de você te faça mal psicologicamente e daí você pergunta o que você quer meu filho te dou tudo é a base também da síndrome de Estocolmo é isso o medo do mal-olhado então fala faz o seguinte você acredita em natural acredita em macumba você escolhe você está entendendo e eu acho que Deus está do teu lado tu não tem que temer nada se você é cristão ou ser judeu você está defendido não tem não tem esse problema agora se você é cristão ou judeu assim nas terças quintas né terça quinta e sábado e e é outra coisa tá certo nos outros dias você vai ficar com aquela dúvida mas e se a raiva que o cara tem de mim atrair os demônios me pegar etc e tudo isso é um raciocínio meio subconsciente claro que conscientemente ninguém aceita isso mas a nossa alma tem muitas camadas né então esse tipo de sentimento maligno que esses caras tem eles nos derrubam às vezes então você tem dois tipos você tem os traidores e tem os caras que estão com medo do mal-olhado deve ter outras explicações também por enquanto foi essa que deu para arrumar tem várias perguntas eu vou juntar num bloco aqui que pedem que você comente um pouco a situação atual do conflito no oriente médio Israel os palestinos e qual a solução segundo o teu ponto de vista olha sempre que você tem assim uma situação política determinada as pessoas querem que a gente toma a posição eu falo é difícil tomar a posição primeiro porque os termos com que as questões chegam ao debate público nunca correspondem ao que está verdadeiramente em jogo se você perguntar por exemplo você é a favor do estado palestino ou é a favor de matar todos eles botar todos eles para fora a gente tem que responder claro que você é a favor do estado palestino não mato criancinha não como criancinha não bebo sangue então eu também quero que eles tenham uma chance etc agora eu cá entre nós eu não acredito que esse seja o problema eu acho que tudo isso é pretexto a partir da hora que você tem uma estratégia vamos dizer mundial em que você vê conexões de organizações terroristas e que começa lá na Sibéria passa pelo pelo Oriente Médio e vai terminar aqui no Paraguai claro que esse negócio de estado palestino é um pretexto se não for isso será outra coisa sempre haverá algo pelo qual eles vão culpar todo mundo e tentar fazer os outros sentir como é que se diz sabe essa inoculação de culpas e a inoculação do sentimento maligno eles sempre terão um um meio de fazer isso se você não o satisfaz eles ficam cada vez mais revoltados se o satisfaz eles querem outra coisa portanto é assim correr o bicho pega se ficar o bicho come é com isso que nós temos que aprender a lidar então se é a favor do estado palestino ou contra eu não sei eu não estou interessado eu estou interessado no que vocês estão fazendo aí com relação a isso e faça do jeito que você quiser agora veja o sujeito que articula o debate você pensa se tem uma luta de box tem aqui sei lá o famoso clássico Cassius Clay contra Evander Holyfield qualquer um deles pode ganhar não é verdade mas o seguinte a firma que promoveu a luta vai ganhar de qualquer maneira então é o seguinte quem montou o debate quem equacionou os problemas está entendendo quem escolheu os candidatos quem escolheu as alternativas e está me formulando o problema esse é que é o gostosão por trás do negócio então todo o equacionamento que nós vemos na mídia hoje é como se fosse realmente um problema de povo palestino agora para para pensar quantos países islâmicos existem qual é a extensão territorial deles é imensa e lá dentro não tem um pedacinho para dar para os palestinos eu se eu fosse o governo brasileiro bom seria um pedaço da Amazônia que só tem macaco e tatu bola está entendendo vem tudo para cá receberam você de braços abertos não é isso agora tem lá um pedacinho assim chamado de Israel por que que eles querem o pedaço justamente ali se não tinham não estavam lá historicamente está comprovado que 100 ou 200 anos atrás não tinha palestino nenhum ali isso nunca existiu bom agora estão lá e precisam de um espaço está certo a gente tem que quebrar o galho deles tudo bem mas existem tantas alternativas e tantas soluções para isso por que que insistem neste ponto é porque é um problema estratégico e eu acredito assim no 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 quando diz o seguinte olha esse tal de arafata esse cara não é islâmico coisa nenhuma esse cara é um comunista fui eu que treinei ele ele tem uma estratégia ele pensa como comunista pensa como um tipo comunista profissional né existe um um eu vou recomendar um livro outro livro para vocês eu acabei não falando disso eu comecei a falar da história do do judeu anti-judeu né tem um livro absolutamente indispensável chama-se to eliminate the opiate quer dizer eliminar o opiáceo escrito pelo rabino Marvin Antelman e é a história da progressiva ruptura que vai acontecendo dentro da comunidade judaica a partir do surgimento de certas seitas gnósticas no século 17 que vão entrar na vão ser antepassados dos movimentos revolucionários de massa do século 19 20 e quando você vê a facilidade com que é indivíduos vamos dizer de origem judaica vão entrando 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 nesse negócio e acabam trabalhando contra o próprio povo judeu uns de sacanagem outros que não percebem olha ele arrepia os cabelos então como é a origem de um trótese como chega a acontecer um fenômeno trótese que nunca houve ao longo da história da onde surgem esses camaradas é porque deu na cabeça não isso aí foi se formando como aconteceu dentro da igreja católica mas mesma coisa mesma coisa mesma coisa o pessoal fala de crise da igreja católica e eu acho até onde eu estudei eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior ele está muito mais ameaçado e tem muito mais antagonismo interno do que você tem na igreja no cristianismo eu acho que a situação não é nada invejável e não é pra não é pra brincar não você vê um srita noam chomsky eu garanto que uma boa parte da comunidade judaica lá de Nova York ainda recebe o cara ela é um dos nossos senta aqui no colo não ele só quer que sei lá acabe o estado de raio mata todo mundo todo mundo pra fora mas você tirando isso você é boa gente como é que pode? está entendendo? e essa coisa vamos dizer de carregar o traidor no colo é coisa só dois povos fazem isso tão bem americano e judeu são especialistas em fazer isso alimentar o seu próprio assassino o seu próprio inimigo cuidado com isso pode chegar até um certo ponto claro a gente fala todo mundo é humano senão ele não quer briga mas calma lá agora não é mais brincadeira é? Olavo eu estou com muita pergunta aqui eu vou talvez te fazer uma 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 questão alguém também sempre buscando soluções né o que o senhor acha da tolerância como forma de resistência a todas as formas de totalitarismo autoritarismo olha essa palavra tolerância já se fez tanto crime em nome dela que é um negócio incrível né porque você veja a revolução francesa que vinha em nome da tolerância ela assim nas primeiras semanas já matou 200 mil pessoas 200 mil pessoas a inquisição espanhola que não foi nenhum doce de coco ela o total de vítimas da inquisição espanhola são 20 mil pessoas em 4 séculos né e a revolução francesa já faz 10 vezes isso em algumas semanas tolerância eu tenho medo dessas coisas né lembra que negócio existe o que é estratégia real existe a ideologia é o discurso pretextual quando nós dizemos que o mundo por exemplo tem progredido no sentido da liberdade eu digo não o mundo tem usado um discurso mais liberal quer dizer nós no plano das ideias da ideologia nós reconhecemos certos valores democráticos mas não quer dizer que isso seja realidade do que se faz agora se a pessoa toma a análise ideológica como se fosse a análise da estrutura política muito bem eu digo bom tolerância você digo aonde a tolerância na esfera ideológica nós vamos pregar a tolerância e nós vamos matar todos os intolerantes né a gente vê isso né leiam esse livro aqui esse rabino vai dizer a mesma coisa os caras estão matando a gente porque eles acham que nós somos intolerantes olavo a gente poderia continuar longamente a gente preparou um coquetel para todos que vieram participar e gostaríamos que a turma participasse então eu queria convidar o próprio olavo a participar e nós vamos retomar e continuar acho que a gente teria muito assunto as perguntas mostram eu só pude apresentar um pedaço da coisa ficou faltando eu tenho escrito muito sobre isso mas eu estou às ordens pegue aí o meu e-mail quem tiver dúvida me escreva às vezes não respondo na hora porque viajo muito mas vou deixar inclusive as perguntas aqui e muito obrigado a vinda do olavo a vinda Obrigado. Obrigado.